Já. Estamos no ar. Estamos aqui protegidos por Santo Isidoro. Por aqui, ele aqui para não cair a internet hoje. Beijo seus pés. Santinho, protege nós. Sabe como é que a gente é só que Isidoro de servilha. Exatamente. Estamos aqui em mais um Caixa Preta nesse dia. Nesse dia, né? Nesse dia, hein? Nesse dia vampiresco, digamos assim. Dia vampiresco. Vamos começar com coisa boa que temos presente para sortear hoje. Naquele esquema, quem fizer superchat acima de 10 reais concorre ao sorteio para ganhar primeiro este. Isso aqui é maravilhoso. É o retrato da Pagu Galvão feito pelo grande carval. Carval. Olha só. Olha que maravilha. Lindo. Lindíssimo. Eu não vou ficar fazendo pressão para vocês me darem. Fica aí do critério de vocês. Puta, eu falei disso aqui. Porque acaba com isso aí. Fica parecendo que é... Fica parecendo que tem nepotismo, maracutária. Não, não. É para vocês mesmo. Não precisa me dar. Eu estou feliz. Se eu quiser, eu compro lá do Carval. Porque, para quem não sabe, no pezinho do nocaute, não é? Sim. Tem o link para quem quiser adquirir as lindas obras do Carval, que é a nossa obra. Não, e ontem, a Tiota, ele me mandou uma foto de um Cristo lindíssimo, a cabeça de Cristo. Linda, 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 que ele estava fazendo numa cópia de um metro de altura. Nossa. Eu não sabia que fazia, grandão também. Ele é... Ele é... Ele é... Ele é... É, essa palavra que você não quis dizer por ser tão pudico você, Fernando. É. Bom, eu tenho um presente também, acho que eu já falei insistentemente com as pessoas, e que domingo, às 11, no Sesc Ipiranga, estreia a minha peça nova, que eu sou autora e estou em cena também, sou atriz, chamo Escondida. E eu tenho dois pares de ingresso para sortear hoje. É em São Paulo, né? Então, a gente vai sortear entre as pessoas que contribuírem aqui. São Paulo e a de Assis. É, sim. Quem quiser vir. É, Campinas, quem quiser vir. Porque não tem sentido você premiar uma pessoa com ingresso se a pessoa mora a mil quilômetros daqui. Exatamente. Então, quem quiser, também, puder ir no domingo, às 11 da manhã, no Sesc Ipiranga, 11 da manhã, porque é teatro infantil, não é uma praça de teatro infantil, que tem um tema bem forte, que é abuso infantil. Vai lá ver como é que a gente está falando disso para crianças. Então, quem quiser, escreve na mensagem. Eu sou de São Paulo, também quero concorrer a ingresso. A gente faz três sorteios. Sorteia o Carval e sorteia mais dois de... Dois pares de ingresso. Dois pares de ingresso. Né? Belê. E aí, Fernando? E aí? Prenderam o Temer com estaca e bala de prata, não? Prenderam o Temer, prenderam o Moreira Franco, prenderam o Coronel Lima e prenderam o... Não sei se prenderam, mas alguém falou... Estão em vias dele. Estão em vias de o Padilha. Eliseu Padilha, lá que foi ministro de tantas coisas nesse país, de tantos governos, de tantas ideologias. Agora, como não deu tempo para a gente combinar, eu não sei qual é a sua opinião a respeito do que aconteceu hoje. Mas você sabe se a gente discorda da emoção. Eu tenho uma opinião que eu quero manifestar, que é a seguinte. Em primeiro lugar, todo mundo sabe o que eu penso do Temer. Acho que nisso a gente concorda. Basta rolar o nocaute e o Facebook para ver em que conta eu tenho e como ele foi tratado desde que o nocaute nasceu. Porque o nocaute é pós-golpe. O nocaute nasceu quando o golpe estava sendo... Já nasceu no Fora Temer. Já nasceu no Fora Temer. Então, se vocês pegarem o nocaute do quilômetro zero até hoje, vocês vão ver qual é o tratamento que a gente tem dedicado ao postiço. Aliás, o apodo foi criado por nós. Muita gente incorporou. Para mim, ele sempre foi presidente do postiço. A impressão que eu tenho é que boa parte dos crimes de que ele é acusado tem cara de ser... De ser verdade. De ser verdadeiro. De fato, tudo indica. Isso eu estou falando, não tem fonte no tribunal, não tem nada. Federal. A impressão que eu tenho por tudo que foi publicado até agora é que ele está enterrado até o bigode na merda. Popular, rara bicho eba. Merda no bigode. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é saber o que significa isso que foi feito hoje. Exatamente. Isso significa o seguinte, a Operação Lava Jato está dando troco no Supremo e na Câmara dos Deputados. Então, pronto, Fernando. Nós concordamos. Eu também acho isso. É ilegal a prisão do Temer. É ilegal. Foi no mesmo esquema, foi uma delação. É absolutamente ilegal a prisão dele. E é o seguinte, a gente tem que ter princípios. Tem que ter princípios. Eu me lembro de uma coisa que foi a seguinte. Logo depois que a gente ganhou as eleições aqui em São Paulo, o Montoro, o Montoro, governador, secretário de Segurança Pública, o Miguel Reale, esse que assinou o golpe contra a Dilma, e estava se investigando se o Maluf tinha ou não usado a gráfica do Estado para fazer campanha dele no governo anterior ao do Montoro. e sem mandado judicial, sem autorização nenhuma, a polícia invadiu. A polícia militar invadiu o sítio da mãe do Maluf, aqui no sítio na Grande São Paulo. varejou a casa dela, abriu gaveta e tal, procurando coisa. Por uma casualidade, eu era presidente da Assembleia. O governador tinha viajado para a Argentina, que era do Montoro, para a posse do Alfonsinho, como eu sou velho, Alfonsinho tomando posse, e o presidente da Assembleia assumiu no lugar do Montoro e eu assumi, eu era vice-presidente que assumia a presidência da Assembleia. Eu acordei de manhã e vi a notícia de que a polícia tinha invadido a casa da mãe do Maluf. E eu fui o pior inimigo, um dos piores inimigos que o Maluf teve no período que eu era deputado. A primeira coisa que eu fiz, eu abri a sessão, apertei o botão sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, pá, e li uma nota oficial desancando o meu governo o meu governador e o secretário de Segurança Pública do meu partido dizendo o seguinte, nós não podemos usar contra o Maluf os métodos que ele usou contra nós. Nós somos melhores que o Maluf. Nós não somos Paulo Maluf. Portanto, é condenável o que fizeram com a mãe dele. Então, é preciso ter claro o seguinte, bater palma porque encanaram o Michel Temer, encanaram o Angorá, o Moreira Franco, o Coronel Lima, mas não sei quem, não sei quem, não sei quem, até a hora que batam na sua porta. O Ministério Público está se transformando, está tentando se transformar num poder paralelo no Brasil, num Estado paralelo, não é só um poder paralelo. É, eu acho que tem isso, acho que tem esse troco aí dessa briga do Moro com o Maia, né? Tem o Moro com o Maia. E tem o declínio da Lava Jato que estava indo... E precisa saber por que eles querem dar porrada no Supremo, querem encurralar o Supremo. Por que o Supremo acabou com aquela mamata monumental que eles estavam querendo montar, que era uma fundação com dois bilhões e meio de reais da Petrobras? Uma fundação com finalidades absolutamente nebulosas, formar as futuras gerações para a cultura contra a corrupção e tal, e o Supremo acabou com essa mamata, esse roubo, isso era um assalto. E outra coisa, o Supremo transferiu da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral chamados crimes de caixa 2. O que tira da mão do Ministério Público e da Justiça Federal todos esses casos que dão manchete em televisão. Sim, e da Lava Jato, por consequência. Da Lava Jato. E o que você contou também é uma das raízes do que aconteceu hoje. Nessa madrugada, o Moro mandou um e-mail meio duro, o WhatsApp, uma coisa assim, para o Maia, presidente da Câmara, cobrando urgência na aprovação do pacote anticrime dele. E o Maia respondeu com dois coices no nariz do Moro. Tipo, você é subordinado ao Bolsonaro e eu converso com o Bolsonaro. Ele disse para os jornalistas o seguinte, não, não tem que falar nada com o Sérgio Moro, não, eu sou chefe de poder, eu falo com o chefe de poder, se for o caso, me liga, presidente Bolsonaro. O Moro é só um funcionário do Bolsonaro. Tomou, Moro? Tomou, Moro, tomou, só que deu troco hoje. Pois é, aí deu troco. Deu troco hoje. Para quê? Para encurralar a Câmara, para encurralar o Supremo e para criar um Estado paralelo. É isso que esses caras estão fazendo. É. Eu vi um comentário que eu concordo, que é assim, o meu fígado comemora a prisão, mas o meu cérebro diz que tem alguma coisa certa que não tem nada. É claro que a gente queria ver o Temer na cadeia, a questão não é essa. Primeiro que eu não acho que vai durar, né? Porque eu já vi uns memes, porque o melhor foi os memes, né? Ah, sim. Nossa, mas é imediato, 15 minutos depois que ele foi preso, teve a notícia, começou tudo. Ah, é foto da Dilma tomando cerveja. Ah, é foto do morcego pendurado numa gaiola, de cabeça para baixo e lá embaixo. Temer na prisão. É. Acho que o Zé Simão também falou que, esse comentário que eu fiz, de prenderam o Temer, levaram estacas e alho para prender ele. Começou isso. E outro meme que eu vi foi, na Austrália, o Temer já está solto. É. Porque é muito provável que ele seja solto aí. Olha, se não já estivesse sendo solto, nesse momento, que a gente está falando, porque o juiz responsável, o ministro responsável pelo inquérito da Lava Jato do Rio e a prisão partiu do juiz Bretas do Rio, que é outro exibido, que é candidato a Moro, sabe, que está ocupando, que tem uma cadeira, os holofotes, as câmeras e não tem ninguém sentado. aí que alguém... Se o Dallagnol não fez, o Bretas felou, como diria o preso, o presidiário. Então, o responsável, o ministro do Supremo, responsável pelo caso da Lava Jato do Rio é o Gilmar Mendes. que a gente sabe que devia virar marca de arroz, porque garante todo mundo soltinho. Mas, neste caso, particularmente, o Gilmar Mendes é o que deu porrada há poucos dias com a televisão ligada no pessoal da Lava Jato, dizendo que não passam de gangsters, de cretinos, cretinos! Podem ter feito curso em Harvard, de onde for, mas não aprenderam! Mas o Gilmar Mendes também, nesse sentido, eu acho que ele tem posições... Claro que ele solta mais tucanos, a gente sabe, e o Gilmar Mendes é aquele que dá aquela confusão, que a gente nunca sabe se... Será que dessa vez eu concordo com o Gilmar Mendes? Será que eu não concordo? Ele dá essa crise ética na gente, concordar com o Gilmar Mendes, como é que eu faço? Mas ele se mostra coerente, porque ele é contra esse tipo de prisão, desse jeito, e ele solta mesmo. Então eu acho que ele vai soltar, o Biá já está soltando, se eles soltarem e a gente não tiver visto, vocês podem comentar. É, é absolutamente, é absolutamente ilegal, o que fizeram com ele, podem fazer com você, com você, comigo, com qualquer pessoa, a hora que eles quiserem. E não é que a gente, como você falou, para quem está chegando agora, o Fernando começou dizendo, não é que a gente gosta do Temer, não é que a gente não acha que ele deveria ser preso e pagar pelo PIB, eu acho que ele já devia ter sido preso há uns 40 anos, mais ou menos. Mas, né, a questão é de que como vai fazer isso, né, como é que vai fazer, não pode, tem que ter coerência aí, então, comemora um pouquinho do tipo, PIB e Temer se ferrou, mas a gente tem que analisar a coisa mais profundamente, e eu me sinto na Idade Média, não só pelo retrocesso moral, mas porque fica parecendo uma guerra de feudo, né, fica parecendo uma guerra de, olha, eu prendi um inimigo, isso é um jogo de xodrez mesmo, comi seu peão, daí você vai lá e come meu bispo, toca a torre pelo... É, é muito louco isso, assim, e a gente fica toda hora vendo qual que é a próxima jogada do negócio e quem vai perder, a gente mesmo, né? Comi seu cavalo. Começou a rainha. É, começou a rainha. Opa! Vamos lá, temos aqui já... só lembrar para as pessoas que estão entrando agora que hoje nós estamos sorteando um carval lindo, que é um retrato da Pagul Galvão. Sim, naquela regra. E quem contribui acima de 10 reais está concorrendo a esse e quem for de São Paulo ou adjacências... Informe. Informe para concorrer também a dois ingressos, dois pares de ingressos para estreia da minha peça domingo às 11 no Sesc Ipiranga. Beleza? Isto posto. Isto posto, vamos lá, Sônia Garcia do Nascimento já contribuiu aqui, já está concorrendo, Tatiana Rezende também, sempre aqui. Tatiana comenta também, pega fogo cabaré, sei que é estratégia, mas estou adorando essa prisão do Temer. É o que a gente acabou de falar. Irene Cabenguele, querida, comenta, já comprei o ingresso, só quero concorrer a Pagul. Maravilha, Irene, nós vemos no domingo. Shirley Brito também, que já está concorrendo aqui, comenta, cinco vezes, hashtag Lula Livre. Ok. Cristiane Duarte Mendonça Alvarez, também já está concorrendo. Helena BH, também está concorrendo e comenta, amo vocês, quero Carval. Gilmar Ferreira, que, Gilmar, se completar um pouquinho o seu pingo aqui, você concorre também. Comenta, estão tirando o foco de amanhã da manifestação contra a desreforma da Previdência. Também, 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 também. Há uma maneira de tirar o foco daí, e outra coisa, uma maneira de tirar o foco da imprensa, do escândalo, da vergonha, que foi a viagem do... Ai, que feio, né? do Bolsonaro aos Estados Unidos. Ai, que vergonha. A manchete da gente foi do Shell Temer, e o Bolsonaro dos Estados Unidos já está lá embaixo, na página. Pois é. Bolsonaro... Muita vergonha. Muita. A Milton Neiva contribui aqui também, comenta, quero ingresso, mas se não ganhar, vamos ver aquela roxo. Só que, para concorrer a Milton... Tem que dar uma completadinha aí no seu pingo. A Nézia Kowalski já está concorrendo aqui também. Plínio aqui no Júnior. Apareceu. Lava jato mais bolsonarismo, igual a fascismo à brasileira, ao molho de jabuticaba. É isso aí. Sérgio Silva também contribui. Completa aí um pouquinho, Sérgio, para você poder concorrer aqui. E comenta, dizem que a primeira reação da Marcela, depois do vampirão ser preso, foi abrir uma conta no Tinder. Nós vimos. Nós vimos esse meme também. Luiz Antônio Mileu, contribui aqui e comenta, caros, análise perfeita e óbvia do Fernando. Ou o Brasil acaba com a Lava Jato, ou ela acaba com o Brasil. Raquel Abreu também contribui aqui e comenta, Ana querida, me desculpe por trocar seu nome semana passada. Aqui é o Ney Milen Drago. Está tudo bem. trocar meu nome, não chamando de Ana Rocha, o salarial, tá bom, que esse trocadilho eu já ouvi também. Ela continua comentando. Eu estava em outro planeta, que é o que eu estou com vontade de fazer mesmo, diante das circunstâncias. Beijo para você e para o Fernando. Wilton Santos também contribui aqui, está concorrendo e comenta, estou preocupado com a Dilma e o Haddad. Eles podem ser os próximos presos. Sim. Se a Lava Jato prender o Lula sem provas e sem crime, pode muito bem prender qualquer um, inclusive pessoas que amamos. Sim. Inclusive qualquer um mesmo, né? Quanto mais holofotes eles tiverem, mais. WPI Moto está concorrendo e comenta, quer um Carval, já está concorrendo. De BHZ. Belzonte. Belzonte, abraços. Sônia Regina Piazza, que também sempre está presente aqui, está concorrendo e comenta, não vou bater palma para nenhuma prisão irregular. Muito bem. Isso mesmo. Cícero Hermes Batista Lobo, é membro há um mês aqui, membro do canal, comenta, Fernando e Ana, vocês não acham desesperadora a resistência contra a construção de um Estado paralelo está praticamente na mão de instituições, grupos como o Congresso, Comaia e STF? Não, olha, eu não acho que a resistência contra a criação, construção de um Estado paralelo está na mão de grupos só. Está aqui também. Não, está na nossa mão também. Nós acabamos de falar isso aqui, está na mão de todo democrata. Muito provavelmente os atos de amanhã contra a Previdência, que tem ato no Brasil inteiro, a gente cantou os endereços aqui anteontem, se não me engano. Aliás, se fosse possível levantar, se alguém conseguisse levantar aquele calendáriozinho de atos da Previdência de amanhã e mandar para mim, que é importante chamar para amanhã. Mas eu acho, sim, que um dos temas amanhã da reforma da Previdência, dos atos contra a reforma da Previdência, vai ser o que aconteceu hoje. E uma outra coisa que eu acho importante chamar a atenção é o seguinte, se eu fosse um professor como você, eu diria que é a questão dialética. Você pode encontrar o bem dentro do mal, pode encontrar o mal dentro do bem. É uma coisa boa nessa merda toda que aconteceu hoje, que é o seguinte, a reforma da Previdência tomou no tarro que... Vai, vai meando, né? Vai meando. Ótimo. O menino lá, o presidente da Câmara, não nos esqueçamos de que um dos dois presos mais importantes de hoje, Moreira Franco, é sogro dele. É sogro do Rodrigo Maia. Aliás, o Rodrigo Maia já disse uma vez o seguinte, não é que ele é meu sogro, ele é casado com a minha sogra. Não é meu genro, não é casado com a minha filha. Vilma Felinto aqui contribui, já está concorrendo também, e comenta, Dilma vaticinou, não sobrará pedra sobre pedra. É isso mesmo, a gente estava avisando, há bastante tempo, desde o golpe, desde o ítimo, a gente fala, vai, ladeira abaixo. Sônia Regina Piaça comenta, verdade tudo que o Rodrigo falou, cheia de moro. Você pulou um. É. Ah, o Claston, o Claston também está aqui concorrendo. Comenta, essas prisões parecem mais uma forma de justificar as outras bravatas da Lava Jato. Sim, também. Mas é claro que teme se os seus cupinchos são corruptos. Sim. Então, está conosco. A Milton Neiva completou aqui o pingo dele, mas está concorrendo. Comenta, chame Maria Lúcia Fatorelli, Eduardo Moreira, único brasileiro condecorado pela rainha. Não. Rainha de quem? Não, 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 não é. Não é o único, não. O dono, fundador do escritório de advocacia, Pinheiro Machado, se não me engano, João Pinheiro Machado, já falecido, também foi condecorado pela rainha. Mas, gente, condecorado pela rainha é legal? É, também não acho que seria legal. O João Moreira tem ouvido muita gente falar bem dele, eu não conheço, mas a Maria Lúcia Fatorelli, essa é de babá na baba, competentíssima. Suzana Almeida, contribuiu aqui, está concorrendo e comenta, contribuir com o nocaute é qualquer coisa de fundamental. Muito obrigada. Estamos de acordo. Maria Tereza Franco Ribeiro também, uma poupuda contribuição aqui, muito obrigada. Maria Tereza está concorrendo também. Corujão Campeão também está concorrendo. Diana Moraes, aquela que não sabemos. Mas ganhou ontem, ganhou uma coleção de DVD, de 12 DVDs. Olha, Ricardo Miranda Filho também contribui e comenta, Ricardo Miranda, mais conhecido pelo blog Gilberto Pão Doce, é guloso. Quer Carval, a peça e um beijo nos dois. Tá bom. Vamos ver. Tá certo que você pingou pouco, né, Pão Doce? Mas tudo bem. Quem não chora não ama. Não ama. JJ Silva também está concorrendo aqui, Liege Simões também está concorrendo e comenta, antes de qualquer coisa, boa tarde, presidente Lula. Lula livre, Lula inocente. Um amigo me disse que o caso do termo estaria com o Fachin. Não. E não com Gilmar, por ser da Nuclebras, ou algo similar relacionado à Angra. Não. O processo da Lava Jato, que está sendo tocado pelo Bretas, no Rio de Janeiro, pelo juiz, não sei o que, Bretas, o ministro responsável é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes. E isso é feito por sorteio. Assim como o Fachin é o responsável pela Lava Jato de Curitiba, o Gilmar é o responsável pela investigação que está no Rio de Janeiro. Paulo Falcão aqui também faz uma poupuda contribuição e comenta, trabalhei na Fronap por mais de 20 anos. Os milicos roubavam e deixavam roubar, nem havia PT. É, exatamente. Você sabe o que é a Fronap, né? A Fronap é a frota nacional de petroleiros. São os navios, não sei quantos, centenas de navios gigantescos que transportam petróleo para Petrobras pelo mundo. Já roubavam aí, antes do PT, né? O PT não fundou a corrupção no Brasil? Foi, eu achava. Não foi o PT? Ah, mas antes do PT tinha. Não, não tinha. Construção de Brasília, por exemplo, imagina. Imagina, foi. Não, acho lindo, não aconteceu nada. Um monte de coisa ruim que o PT inaugurou. Você sabe que na época da ditadura militar tinha um sujeito que dizia, né? Se o comunismo fosse ruim, os milímetros já tinham trazido para o Brasil. Maria Luíza Fagundes também contribui aqui, comenta. Vocês são impagáveis, maravilhosos. Também quero comemorar essa prisão apesar dos pesares. Lula livre, Lula inocente, Lula nobre da paz. Da paz 13 vezes. É isso aí. Temos aqui também muitas datas da manifestação que acontece amanhã. Caramba! Muitas, muitas datas. Acra, Lagoas. Acho que o melhor seria publicar isso. Não vale a pena ler tudo. Eu achei que fosse só aquelas quatro. Não, imagina. A gente só tinha... Em todos os estados, Fernando. Olha aqui. Muito, muito. A gente publica no Knockout daqui a pouco. É. Duda Volpe também contribui aqui. Está... Vamos comentar alguma coisa daqui a pouco que eu volto lendo porque temos mais... Ah, não. Vamos lá. Duda Volpe também contribui. Marilda Jardim contribui aqui em Libras. E comenta. Lembre-se que são Libras. Estou concorrendo, né? Está sim. Claro! Hashtag Lula Libra. E você falando mal da rainha aí, né? Pois é. Pessoa contribuindo em Libra. Mas ela é a rainha, não é? Você me faz passar cada vez. Ela não é a rainha. Marilda, você gosta da rainha? Você se ofendeu de eu falar mal da rainha? Não falei mal. Só falei que... Grande bosta com o seu condecorado pela rainha. Rainha é gracinha. É. Ela continua comentando. Quero esses golpistas todos se explodam e rápido. Já deu. Fora corja podre. Nós também queremos. Mas se possível do jeito certo. Cleston Peixeira também comenta aqui. Vocês são o fôlego que a gente ganha toda semana. muito obrigada. Maria Celeste Gonçalves Vidigal contribui em dólares. Também é bom. Também é bom. Também é bom. Leituras. Por favor, vocês deverão denominar de destruição da Previdência e não usar o termo reforma da Previdência. A gente pode usar deforma da Previdência. É, deforma da Previdência. Novo membro, bem-vinda, Leia Rebeck. Nilson Salles também está concorrendo e comenta. Concorro com esse valor? Sim, está concorrendo. Sim. Pois vocês dizem que valor tem que ser maior que 10. Não, maior ou igual a 10. Está bom? Sendo assim mais matematicamente exata. Também pode ser múltiplo. É. Ana Cana, Catsmaster, contribui aqui e comenta. Bato palmas para o Rodrigo Maia. Vendo o coiso, se reunindo com a torturadora-chefe de Abugabre. Exatamente. Diretora da CIA. Todo dia as coisas ficam mais difíceis. Cadê nosso Lula? Hashtag Lula Livre. Vamos soltar ele, ué. Então, esse negócio de passar para a justiça eleitoral abre uma brecha, né? Não nos casos do Lula. No caso do Lula, não? Ai, que bosta. Porque nenhum deles é considerado crime de caixa 2. Não. É porque também nem crime é, né? Não tem crime, pô. Plínio Aquino Júnior contribui aqui de novo e comenta. Já dizia o velho Marques que o casamento burguês só pode viver amparado em duas muletas, o adultério e a prostituição. Oswald de Andrade. Que foi casado com a... Pagu. Que está sendo sorteada hoje para quem contribuir com 10 ou mais reais. A partir de 10 reais. Pagu. Você sabe que eu fui amigo de dois filhos da Pagu, né? Ah, é? É. Do... Do... O Dade Andrade e do Kiko Ferraz que foi filho dela. Que era filho dela. Os dois já faleceram. Era filho dela. O Kiko era com o Geraldo Ferraz e o Rudá com o Oswald de Andrade. Alcimar, bem-vindo também contribui aqui e comenta. Fernando, o sistema educacional e de saúde cubano é bem superior ao brasileiro? Sim. Curto e grosso. Sim. Ponto. Eu imagino mesmo. Investimento em educação e saúde lá está acima de rigorosa... Só não deve estar acima de investimento em defesa. Por razões óbvias. Está ali nas barbas do tio. César Magalhães também contribuiu aqui. Comentei o quero. Já está concorrendo. Sim. João Sardinha também já está concorrendo. Comenta. Boa tarde, meus amores. Alguém sabe dizer se já montaram a Vigília Temer Livre? Abração. Lula livre, Lula inocente. Eu acho que aproximadamente zero pessoas pensaram em montar a Vigília Temer Livre. É. Acho que nem a Marcela. Nem a Marcela. Isso que eu ia dizer. Tem o Temer Livre e a Marcela está livre de Temer. Pensa bem. Algumas horas, pelo menos, ela vai estar livre de Temer. Já pensou? Ai, meu Deus. Ai, vou dar uma banda por aí sem o vampirão. O que mais, Fernando? Vamos lá. Na verdade, tem mais uma notícia que é legal. Essa que era... Você vê como é que são as coisas. Se tirar o foco com notícia como essa, essa coisa pirotécnica, escandalosa do Ministério Público e da Federal e da Justiça Federal, o que era para ser a manchetão da gente hoje é uma notícia importantíssima. Acabou perdendo o lugar do manchetão por causa desse rolo. É o seguinte. Nesse momento que a gente está aqui conversando, tem um grupo, acho que de 14, 12 ou 14 juristas, juízes, não são juristas, são juízes de todo o Brasil, juízes federais, entre eles, de todo o Brasil visitando Lula em Curitiba. Juízes desembargadores, juízes federais, eles, o que estava planejado, já estavam todos em Curitiba antes do almoço, vindos de vários pontos do país, de, acho que, oito estados diferentes e um deles foi escolhido para ir fazer a visita em nome do grupo, ao Lula, que não pode entrar. Uma cambada, né? E o escolhido foi o juiz federal Edevaldo de Medeiros, daqui de São Paulo. E eles, nesse momento, devem estar dando uma entrevista coletiva. É cinco e meia as visitas, a segunda visita. É das quatro e cinco? É das cinco às seis? É das cinco às seis. Então, é possível que eles ou estejam dando a coletiva ou esteja o juiz Medeiros esteja no meio da visita ao Lula. Então, é uma notícia importante, é legal, porque são todos colegas do Moro, juízes federais, como o Moro, e estão indo lá para visitar o Lula em solidariedade a ele. O Moro não é mais juiz agora, não é? O Moro não é nada, né? Ele é funcionário. Ele é funcionário. Eu sou bailarino, ele é funcionário. Ele é funcionário do Bolsonaro. É. Que morte horrível, hein, Moro? Pelo amor de Deus. Mas é, eu publicava sempre aquele negocinho do Gabriel Garcia Marques, do Náufrago, que virou, passou sete dias à deriva, quase morreu de fome, foi salvo, foi amado pelas missis, e foi garoto de propaganda, ficou milionário, e o governo bajulava e tal, até que, de um dia para o outro, ele desapareceu e foi esquecido para sempre. Pois é. É o Moro. funcionário. Sérgio Silva completa aqui o Pingo e comenta, completei, mais cinco pilas, concordo, Dilma é a próxima e se fobiar, sobra até Prodade. Tão puto de perder 2,5 bilhões. É isso. Isso é represália e vem mais por aí. É isso aí. É isso. Plino Aquino Jr. completa o Pingo aqui, comenta, por pagu, citei o Oswald. Tá bom. Emy Carvalho também está aqui concorrendo e comenta, divulguem o leilão das fotos de Lula autografadas, renda para o Instituto Lula. Ah, legal. Informações na página do Lula. Ah, é, tá rolando isso, né? É um leilão virtual, leilão por internet. Tem umas fotos lindas. Fotos maravilhosas, dos melhores fotógrafos brasileiros e todas autografadas pelo Lula. É, é para levantar dinheiro para o Instituto mesmo, né? Sona Regina Piazza comenta aqui, a condecoração... Pinga Gordo. Pinga Gordo. A condecoração de Eduardo Moreira pela rainha da Inglaterra é por motivos humanitários. Ele foi aprender a domar cavalo sem brutalidade e é um ex-banqueiro que se rebelou. Eduardo merece o convite. Interessante. Banqueiro Rebelde. É. Anésia Kowalski, Pinga aqui também está contribuindo. André Guerra Cota, Pinga em euros, não é isso? Euros. Euros. Salve Fernando Moraes e Ana Roxo. Salve amigos e amigas do nocaute. Abração inoxidável. Cade Lisboa. Maravilha. Lula Livre, Lula Nóbel da Paz. CVV Carvalho, CSVV Carvalho. Contribui aqui, está concorrendo, comenta Lula Livre. José Otair Rodrigues também contribui aqui, comenta. Se vocês fossem a Dilma, não achariam mais sensato dar um tempo lá fora? Abraços do vizinho do Terminal do Prestes, em Santa Catarina e Conterrano de Vargas e Jango. Olha só, eu tenho uma foto aqui, a gente tem uma foto do Prestes. Hein? Ah, é? É uma foto do Prestes do lado da rodoviária, coluna Prestes. Sônia Garcia do Nascimento comenta aqui, a transmissão começou agora, de Curitiba, a transmissão dos juízes? Do que? Em Supremo? É. Do que? Que transmissão? Ah, não, deve ser, pode ser que ela esteja se referindo à visita dos juízes ao Lula, entendi. Exatamente. Pensei que fosse o Supremo votando o negócio dos... Fernando, sabe o que eu ia te perguntar? Não sei se você comentou no jornal do fim da tarde, porque a única coisa que eu faço não é evidencia, ah, pesta de chato, não estou conseguindo acompanhar, mas e essa briga na educação, hein? Pois é. Que coisa! Aquela... A Yolene, a Yolene, a doida? Pois é. Só tem doido lá, né? Não, gente, mas essa daí ela conseguiu ser mais doida que a da Mares. Eu não sei o que eles foram... Por isso que eu falo que tem que tomar cuidado com o que deseja. Quando você fala um tipo de coisa, não há alguém mais doido que a da Mares, aí aparece... Como... Aparece a Yolene. A Yolene. A Yolene. Gente, mas eu estou impressionada. Eu estou impressionada com... Agora, hoje os jornais estão dando e que o ministro vai dançar, que os milicos vão pôr ele para correr. Os milicos... Os milicos que cercam o Bolsonaro, porque ali ele está com o alto comando. diz, tudo bem, você toma posse, mas primeiro não tem Magno Malta de vice. titereiros, né? Não tem Magno Malta, não vem com esse papo, o vice vai ser o general de quatro estrelas e vai ser o general Morão, que já se filiou ao partido e tal, e está tudo preparado. e agora eles estão engrossando com esse Vélez aí. Não porque ele está destruindo a universidade. Não. Não, por causa dessa confusão. Fica o Olavo de Carvalho dando pedrada lá dos Estados Unidos e o ministro, o ministro nas calças e troca o secretário-geral e o vice-ministro. o nome é secretário-geral, mas é o equivalente ao vice-ministro. Não, e ele, na verdade, as coisas do dia a dia práticas é ele que toca ali, né? É um futuro poderoso. Impressionante. E essa briga dos Olavetes com os Miliquetes é uma briga que a gente torce pela briga, né? Apesar de que o Ministério da Educação é muito difícil. Eu vi também que eles têm uma comissão agora para avaliar o Enem. O Enem, é. Mas o Ministério Público que está pretendendo se transformar num poder paralelo, o Ministério Público já disse que quer investigar isso. Que quer ver qual que é. Que segurança você tem de que os caras não vão vender resultado, falar para o filho, por exemplo. Não, eu li coisas. Você que assinou um... Um termo de sigilo. Um termo de confidencialidade. É. Mas o que eu acho mais engraçado é que, assim, dessa comissão são dois indicados pelo Vélez, que é aluno do Olavo de Carvalho, que é obscurantista. Então, e eles vão analisar todas as questões. Tem lá aquele diploma em filosofia que dá vontade de abandonar a faculdade, porque se eles são filósofos eu não quero mais ser. Nem ouvir falar. Mas, e aí, o que fica passando pela minha cabeça é se eles são daquela coisa marxismo cultural, terraplanista, globalista, que acha que o Kant falou que Jesus é criminoso, que fala aquelas idiotices do Olavo de Carvalho, eles vão avaliar, a gente não vai passar nada, porque qualquer coisa que beire uma ciência séria passa longe da mentalidade disso. Então, ainda por si, não crie o ideológico. Não vai ficar um figo podre. Vai ser, vai ser, olha... Eu tenho... Eu estava comentando aqui, antes da gente começar o programa, eu tenho saudade de ter tédio. É, não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Eu fico com saudade. Não tem mais nada. A gente lembra quando o Lula ficava uns meses, assim, só com o Brasil caminhando para frente, a gente podia fazer outras coisas, além de ver notícia, arrancar cabelo. É, agora você imagina a gente aqui tocando um blog de notícia, é aquele negócio que o Boechat morreu agora, falava, né, que jornalismo é uma profissão em que você pode morrer de tudo. Menos de tédio. Exatamente. Agora, me diz uma coisa, o José Altair, a gente não respondeu ele, ele pergunta, se vocês fossem a Dilma, não acharia mais sensato dar um tempo lá fora? Não. Eu sou contra... É, eu também acho que ela tem que ficar... A Dilma, a Dilma de todas, assim, aquela que não conseguiram levantar nada contra ela, tanto que ela não teve os direitos políticos passados, claramente, foi um golpe, não tem... Assim, eu tenho certeza que não se acha uma folha de papel sulfite que ela tenha tirado. Não, não, não acho mesmo. Então, acho que se eu fosse ela, é só... Não, nem pensar. Curtiria os netos, ficaria perto da família e toca a vida, bicho. Ela não tem, não deve... Nem pensar, nada. Quem não deve não temer. Quem não deve não temer. Flávia Mello contribui aqui, está concorrendo e comenta. Fernando, onde você acha mais importante estar? dia sete em Curitiba ou dia dez em Brasília? Só tem condições para ir em um. Sete em Curitiba. Isso aí, pronto. Olha, o Fernando também, coaching de militante. Rápido do gatilho. Estela, a Milton Neiva aqui comenta, Marreca, Londrina, Mijair e Olavete Trumpalhões. Porra. Nossa, gente. Se ele ainda fosse meritíssimo juiz, pois é, né? Tipo, ia na cabeia, meu. Estela Souza também comenta aqui, contribui, está concorrendo. Elza Rodrigues está concorrendo, comenta. Lula Inocente, Lula Livre, Lava Jateiros na Cadeia. Isabela Mendes Bezerra também contribui, está concorrendo. Maria Celeste Gonçalves Vidigal contribui em dólares e comenta. O Lava de Carvalho é o Rasputin da República de Bananas. Ai, bicho, não quero. Rasputin, não, não rebaixe. Respeita o Rasputin. O Príncipe, Grigori e Fimovic. O Eliton Fioruti também contribui aqui e comenta. Oswald Pagu, gêneos tropicais, criatividade a serviço da arte. Vou ganhar o brinde. Inxala. Olha, elogiar a Pagu, não sei se garante sorte no canteio, vamos ver se ela olha. Juliana Bonfim contribui aqui e também comenta. O que dizer do Maia ter escalado o Freixo para analisar o pacote anticrime? A trama se adensa. Pagu, vem pra casa. Beijo pra vocês dois. Ó, Juliana, não foi só o Freixo, não. Não. Foi o Freixo lá e o Paulinho Teixeira aqui de São Paulo. Sim, sim. Que, aliás, eu recomendo a vocês que procurem na internet, não deve ser difícil achar, um discurso que o Paulo Teixeira fez hoje. na Câmara sobre as prisões. Vale a pena assistir. Vale a pena. Então, o Maia, boa lembrança, Juliana. É, o Maia fez essa. O Maia botou, isso eu chamo de cotovelada na gengiva. Pois é. Ele deu uma cotovelada na gengiva do Moro ao botar para ser, para analisar o projeto pacotão anticrime do Moro, dois caras estão do outro lado. do Moro. O Freixo, todo mundo sabe quem é, que, pô, virou personagem de filme. E aqui em São Paulo, o Paulinho Teixeira, que é um cara que está se revelando um leão. Para mim, foi meu vizinho, já votei dele, já fiz campanha para ele, já apoiei vaquinha para... Já foi deputado várias vezes. mas era um cara um pouco mais, eu diria, bem comportado. E olha, hoje eu ouvi por internet, alguma coisa assim, ele na tribuna da Câmara, mas soltando, batendo com um porrete desse aqui na Lava Jato. Vale a pena. E é esse cara que o Maia botou. Pois é, e o Maia, você sabe que eu me impressionei, não sei se no bom, no mau sentido ou sem adjetivo, me impressionei mesmo, porque eu achava ele sonso, mas é, eu acho que até a soncissa é a estratégia. É, dá essa impressão. Dá impressão, dá impressão, ele está se comportando muito bem. Apelidam ele de nhonho, essas coisas. Agora, é evidente que é um cara que tem lá as posições dele, senão não estaria no Damon. É, não, eu não estou elogiando as posições dele, nem estou falando que ele está fazendo certo, mas realmente a capacidade de articulação que ele teve, de jogar o jogo chazer. E corajoso, e corajoso, está se revelando de corajoso, porque esse braço de ferro dele que o Moro pretendia ter, ele enfiou o pé na bunda do Moro. Enfiou. Não falo como funcionário aquela história do Lula. Não vou receber o sub do sub do sub do sub. É. Sabe? Ai, saudade do meu ex. Tadinho. Romulo Padilha também contribui aqui, está concorrendo, comenta, boa tarde, Lula Livre. Cícero Hermes Batista Lobo está concorrendo também, comenta, infelizmente, essas grandes fraturas no projeto fascista estão sendo produzidas pelos poderes do Grande Acordo Nacional. Confio na mão de infestações, porém, precisamos liderar esse processo. Lula Livre. Olha, na real, o que eu acho o seguinte, para mim, fraturando, é que assim, a gente tem que se articular, ninguém falou que não tem, mas brigando, dando pau, caindo, o Moro levando cotovelada na gengiva, eu estou achando bom, entendeu? Não dá para a gente ser inocente, achar que agora o Rodrigo Maia é tipo o nosso aliado, que ele não tem motivos escusos, ou que isso não faz parte de estratégia, sei lá se isso vai dar, mas é que nem aquela coisa, se eu falar, quero que o Bolsonaro caia, mas daí tem o Morão, mas daí a gente vai vendo, analisando aí o que acontece. E sempre lembrando da frase do Churchill, aliás, um dia desse, vou pôr um Churchill bonitinho de porcelana ali, um dia desse, eu vou pôr o Churchill aqui, o Churchill dizia, se Hitler invadir o inferno, eu me alinho ao diabo. É. Tem essa também, né? Anésia Kowalski contribui aqui, está concorrendo, desce o Amadil, está concorrendo, né, e comenta, como se diz na roça sobre essa pirotecnia da farsa jato, aqui tem jacutinga e já estou sentindo sua caatinga. Mas é isso. Hashtag fora Moro, hashtag fora Bolsonaro, hashtag Lula Livre. É, isso aí. Ah, o Moro, como diria, você falou de Garcia Marques, e no fim do Amor nos Tempos do Cólera, tem um momento lá que o Firmino vê o marido dela, o coronel, agora não vou lembrar, ele fala assim que ele viu como ele sempre quis ver em toda a sua vida, chafurdando na indignidade da morte. Esses caras, eu quero poder ver chafurdando na indignidade da morte. É isso aí. Fernando, dicas? Dicas! Você sabe que eu vou correr hoje, que eu tenho que sair daqui através até o Ipiranga e fazer ensaio geral ainda hoje. Não, eu estou lendo um livro que eu quero saber se eu indico aqui, mas não consigo ler, porque... Porque você está escrevendo o livro do Lula. Eu estou escrevendo o livro do Lula. Pois é. E como eu dei uma mudada, resolvi mudar a abertura do livro, eu estou precisando falar com algumas pessoas, porque eu vou abrir com uma outra coisa que eu tinha. Sem spoiler. Mas, então, acabo não tendo tempo para ler. E eu estou lendo um livro que eu já falei aqui, que é do Francisco Quartin de Moraes, que não é meu parente, filho do João Quartin, sobre a Revolução de 1932 aqui em São Paulo, que ele começa por dizer que não tem revolução nenhuma. Foi um movimento que não teve nada de democrático, que não estava querendo redemocratizar, que aquilo era o baronato do café e tal, os mesquitas. Eu estou lendo para ver se indico aqui, mas ainda não consegui acabar. Então, eu fico devendo. Mas nessa que ele fica lendo e não indica, já é a segunda vez que ele comenta. Pois é, já. Quem tiver tempo de ler, pode ler e passar a resenha para o Fernando. É, passa a resenha para mim. Aí já fala, Fernando, pode indicar. Indica, senta o pau. Antônio Celso aqui também contribui e comenta. Aninha querida, como está a situação da visita ao Lula? Ouvi dizer que o ser abjeto do Renan Calheiros também está na fila. Olha, nós também estamos na fila. Estamos lá na fila. Estamos na fila. Estamos esperando um dia em que ele possa nos receber no primeiro horário das visitas de estranhos, não familiares e não advogados. Não, estranhos a gente também é um pouco. Tem espelho em casa, eu sei o quanto eu estou estranho. Então, eu acho que sai, essas coisas em geral eles avisam com poucos dias de antecedência. Não, mas a gente faz um forfé aqui. Se a gente souber com uma semana. O nosso plano é ir lá, fazer a visita, sair de lá e gravar o Cachapeta. Gravar não. Fazer ao vivo o Cachapeta de lá. Depois da saída. Exatamente. Fora do território da Federal. Provavelmente com eu completamente desmerengada. Completamente desmerengada. Vamos lá. Eu também não tenho dicas porque a única coisa, o meu monotema é a minha peça. Então, quem não entendeu, eu estarei em cartaz a partir de domingo. Domingo, agora, dia 24, estreia no Sesc Piranga e dia 30, estreia no Sesc Consolação e faremos essa temporada dupla. Sábado no Sesc Consolação, também chamado Sesc Antunes. No Sesc Antunes. É, porque é lá onde o Antunes estreia tudo, estreia há 30 anos. Ele está lá, já cruzei com ele algumas vezes lá. Uma honra fazendo aquele palco histórico e não menos honroso no Sesc Piranga aos domingos, sempre às 11 da manhã. E estamos aqui também sorteando dois pares de ingressos para quem é de São Paulo. Já temos o vencedor aqui da Pagu. O vencedor é WP Moto. Olha só, de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Olha, WPI Moto. Mande o seu endereço para cá, redacal, arroba, nocaut.blog.br. E conseguimos fazer um sorteio aí, sabemos quem é de São Paulo para sortear o par de convites? Não? As pessoas não se identificaram. Bom, gente, vamos fazer o seguinte. Sei lá o que vocês fazem. O par de convites está aí. A gente... Quem é... Quem contribuiu acima de 10 reais, por favor, mande aqui o redacal arroba, nocaut.blog.br. Se é de São Paulo ou da grande São Paulo. Quem for de São Paulo, manda, fala, eu sou, a gente sorteia e avisa por e-mail. Chegando lá no teatro vai estar na lista da produção, no meu nome, lá ver as ingressas. Ela resolve as coisas. Ué, mas tem que resolver. É claro que eu resolvi dando trabalho para eles, porque o redacal arroba nocaut. Hã? É, esse aqui é de Belo Horizonte. É, isso não tem muito sentido. Roda aí, vê se for de São Paulo. Mas é como a gente faz, tem que esperar a pessoa se manifestar. Não, mas tem alguns que acho que e se identificaram como sendo de São Paulo. Não, né? Não tem. Não. Não tem? Vê que a gente... Quem que deu aí? Maria Tereza. Maria Tereza Franco Ribeiro. Você é de São Paulo, Maria Tereza? É, vamos fazer assim, vamos sortear dois aí. Se não for em São Paulo, a gente... Depois ressorteia. Depois ressorteia. Sorteia mais um aí. É, Maria Tereza Franco. Já foi sorteada. Maria Tereza Franco foi sorteada, ganhou um par de ingressos. Você tem que mandar seu endereço. Não, não precisa mandar o endereço, não. Aí nos ingressos. Ah, retira da bilheteria. Só precisa me dizer, né? Só precisa me dizer que é de São Paulo. Só precisa me dizer que é de São Paulo. Só precisa me dizer que é de São Paulo. É, é só dizer se é de São Paulo ou não. Quem mais? Está pondo aqui para mim? Lembra como a gente era sério, Andra? Agora a gente conversa com a produção. Pois é. O Eliton Fioruti. Fazia barulhar, a gente desesperava. Agora que é... Mas eu me desesperei. Ontem eu me desesperei. É, arrancando o cabelo, querendo ouvir se ele campeou. O Eliton Fioruti. Fioruti. Você é paulista? Você é paulista? Você está em São Paulo? Se sim, você tem direito a um par de ingressos. Eu queria dizer para as pessoas, mesmo não tendo crianças, vão ver a peça. É um infantil para todas as idades. Inclusive, desconfio que os adultos entenderão mais do que as crianças. Quando a gente faz teatro infantil, faz teatro para os pais também, né? É. Manifestação contra o desmonte da Previdência em São Paulo, no vão do MASP, às 16. Quem? O Eliton é do Paraná. Bom, vamos fazer isso. Então, quem for de São Paulo... Quem for de São Paulo, manda. Manda aqui. Sou de São Paulo, tem interesse nos ingressos, aí a gente vê. A gente ressorteia e te avisa. Vai à bilheteria e dê seu nome. Vai lá na bilheteria. A gente avisa para você quem foi. Um, você já sabe, que é Maria Tereza. Sim, que tem que confirmar se é de São Paulo ou não. Sim. Tá bom, gente? Vamos encerrar, Fernando? Vamos encerrar, que você falou que tem que sair correndo. Eu também estou atolado de coisa para fazer. Então, boa sorte. Muito obrigada a todos. Obrigado a todo mundo. Vamos acompanhar se Temer sairá do seu Sarkov da prisão. Olha a cana. Ele vai ter que enquadrar meio mundo, porque todo mundo já vem de vampiro. Como é que é? Olha, tem um aqui. Dilson Prates, Lula Livre, honrou... Contribui aqui. O que é que é? O que é que é que é? O que é que é? É, Noruega. Noruega. Esse não vai concorrer... Acho que não vai dar para ele ir na peça domingo. Lula Livre, honrou o Brasil diante de reis e rainhas. Você não gosta de rainhas, né? Não, não gosto. Não sou monarquista. Nem eu, mas acho tão bonitinha aquela rainha. Eu quero dizer uma coisa assim. Eu não gosto, mas eu adoro ficar vendo história de rei e rainha, dessas coisas, tradições, ou essa coisa do Papa. Eu detesto o Papa também, mas essas... Todo o protocolo de se o Papa morre, vai lá, fumaça branca, não sei o que. Eu adoro essas coisas. Então você precisa ver, ponha na internet, no YouTube, os funerais dos grandes dirigentes soviéticos, do Stalin para cá. Vou ver. Mas é a melhor coisa do mundo. O funeral do Andropov dá vontade de morrer. Mas é para eu ver? É. Dá vontade de morrer para ser homenageado. Para ser homenageado. Não, mas primeiro você tem que ser um grande líder soviético. Claro. Eu não gostaria exatamente de ser o Andropov, companheiro do Andropov, mas vale a pena pôr no YouTube. Pega os dirigentes soviéticos de Stalin para cá. Por que de Stalin para cá? Porque acho que para trás nem tinha cinema direito, não filmaram direito. Então tem a morte do Stalin e depois vem vindo. É porque antes do Stalin não tinha líder soviético. Ele ficou muito tempo no poder, não será por isso? Não, não é tanto assim. O povo é que pedia. O povo implorava. Vocês ficam com essa coisa de agressividade com o Stalin. Não, imagina. Tadinho. Você sabe que ele teve que mandar fuzilar até amigos dele, tadinho. Ai, coitado. Eu adoro aquele meme. Você já viu aquele que é o Stalin escrevendo uma coisa? Está escrito, querido diário, eu fuzilei e foi pouco. Bom, então com o Stalin e tudo isso, encerramos o Caixa Preta de hoje. Muito obrigada a todos. Até semana que vem. E é isso aí. E é isso aí. Dentro Temer, Lula livre. Dentro Temer, Lula livre. Obrigado, gente. E nós aqui nos vemos amanhã, às seis da tarde, no Jornal do Fim da Tarde. Tá bom? Obrigado a todas e a todos.